Aitana também comecei já a gravar a coletiva e a gente vai enviar para todo mundo depois, tá bom? Fiquem tranquila. Legenda por Sônia Ruberti E aí Vou deixar ele feio. E aí Oiê Oiê O pessoal já está aqui na sala Todo mundo já ouviu o álbum? Estávamos ouvindo Olha só Tem uns infiltrados aí que já ouviram o álbum Na hora que eu estou a ver Muito bom, e aí galera, tudo bem? Vamos começar Já estou com o pessoal que quer fazer pergunta aqui Já vou começar a chamar para a gente não perder tempo Todo mundo conseguir participar Vamos começar com o Michel do PopMais Por favor, Michel, pode fazer sua pergunta Oi, boa tarde, Júnior, tudo bem? E aí, tudo bem? E você, Michel? Tudo bem A minha pergunta é a seguinte No primeiro volume, no solo volume 1 Você tem uma faixa escrita ali Foda-se Você citou dois foda-se naquele primeiro momento ali Do início do seu solo Nesse segundo volume Quais são os dois foda-se que você vai ativar? Ui, que pergunta difícil Quais são os dois foda-se que eu vou ativar nesse segundo volume? Bom, acho que talvez o principal seja de me permitir deixar as outras influências falarem alto também De sonoridades e de coisas assim Então, tipo, tem um momento que fica mais rock and roll Tem momentos que fica mais cabeçudo, no melhor dos sentidos De ficar nos papos mais cabeça Os instrumentais Enfim, acho que Eu acho que esse volume 2, na verdade, ele ajuda a completar um pouco Acho que ajuda a revelar um pouco mais sobre mim Sobre o meu trabalho Sobre quem eu sou hoje em dia como artista, tá ligado? Acho que ele amplifica mais o volume 1, assim Porque ele vai para novos ares e ajuda a trazer novas camadas ali, sabe? Perfeito, muito obrigado Imagina Obrigada, Michel Agora a Helena do SBT Pop, por favor Oi, Junior, tudo bem? E aí, tudo bem? E você? Tudo certo também, prazer Prazer Bom, vamos lá O único feat desse álbum é com a Gloria Groove E eu queria saber por que ela, como foi essa escolha, como foi trabalhar com essa música? A escolha foi a partir da música, assim A música, a gente fez ela no camp de composição ali Quando a música surgiu, assim, na minha vida Eu, de cara, ela já tinha um arranjo muito parecido na demo dela Ela já tinha um arranjo muito parecido com o que virou, assim Ela só trabalhou muito mais em cima Mas o clima já era meio esse, assim E aí Eu sempre senti que tinha muito a ver com ela, assim Eu acompanho também o trabalho dela, né? Daqui de longe, assim, eu acompanho uma galera, assim Eu vejo um pouco do cenário nacional e tal E eu sempre estive atento ao talento dela Eu sempre vi o quanto canta muito Compõe, escreve Tipo, também tem uma parada muito plural, assim Da maneira de fazer música e gêneros E, enfim, ela também é bastante Eclética, assim, no estilo e tudo mais E... Então, rola essa identificação, assim E aí a gente se encontrou num trabalho Nos bastidores de um programa de televisão E aí eu fiz o convite pessoalmente E aí mandei a música, ela durou E, enfim, aí foi a questão de arrumar Uma data incompatível ali da minha agenda e da dela Pra gente se juntar no estúdio e finalizar a música Já gostamos por aqui também Obrigada Obrigada Agora, Vitória Zane do Music on the Stop, por favor Oi, boa tarde Estão me ouvindo? Estamos aí Tudo bem? Ouvindo o álbum, assim Eu achei incrível, bem legal E ele tem uma pegada, assim Que tem totalmente a ver com o show Com a apresentação ao vivo Foi algo já premeditado? Você pensou nisso na hora de compor e produzir? Ou foi surgindo no decorrer da produção do álbum? Não vou mentir Foi um pouco, sim Eu gosto muito de fazer show E eu gosto dessa energia pro show, assim Que essas músicas têm Então, assim Eu não fazia a única e exclusivamente pensando nisso Mas tinha um lado meu que pensava massa E eu, enfim Como eu tô com bastante saudade de fazer show Também eram Em muitos momentos eu me imaginei, assim Sabe, tipo, tava no estúdio e eu pensava Puta, isso no palco vai ser uma delícia Enfim, então Esse sentimento aconteceu algumas vezes Não só da minha parte, tá? Tipo, a galera que tava trabalhando também no estúdio, assim Músicos, produtores A galera que tava comigo Virava mexer, alguém Trazia esse ponto, assim Tipo, puta, mano Imagina a gente tocando isso Enfim Quando se gosta Como eu gosto Como minha turma gosta De fazer show e tudo mais Assim, é um Você fica com esse Esse pensamentozinho ali, né Habitando, sabe De vez em quando Preparando o material Pra poder viver aquilo de novo Sabe E aí, provavelmente Isso rola em breve Ah, eu quero muito A gente tá trabalhando pra isso Por enquanto ainda estamos Numa fase inicial Mas A gente tá Trabalhando pra turnê, sim Perfeito, obrigada Agora é o Lucas Sars E da Banda Verde Oi, oi, tudo bem? E aí, tudo? E você? Te achei Tudo bem Estou aqui com você Do meu lado Isso aí, garoto Nunca ia ainda, né? Não, ontem você foi picado Por um borrachudo Mas ficou tudo bem O pessoal na redação Tirou sabe É porque o volume 2 Tá chegando Foi pra sua atenção Vir já pro símbolo Muito bom Júnior, eu queria que Uma das músicas Me fez pensar nessa pergunta O Fora da Caixa Que aborda ali Uma sensação De não pertencimento Essa sensação De que forma Que ela influenciou Na sua carreira E na sua música Ao longo dos anos A gente pode dizer Que agora O Júnior Realmente encontrou Um caminho Que pertence a ele? Olha Entendi Pra onde você interpretou isso Sim Sim Acho que sim Nesse sentido sim Mas na música Eu não tava falando Muito sobre Esse sentido Tô falando Pra mim O sentido dessa letra Vai muito Nessa Necessidade De adaptação De uma pessoa Que veio Assim De uma construção Numa época Que tudo era analógico E aí de repente O mundo foi ficando Todo digital E aí A vida Pública De um artista É Completamente Diferente Hoje em dia Do que era Na época De Sandy Júnior Ainda Final de Sandy Júnior Então assim Exige uma adaptação Muito grande Assim E E essa coisa Dessa vida nossa Que está o tempo todo Com um aparelho Telefônico Digital Com um computador Uma tela Ao nosso alcance Se não Parece que a gente Parece que a gente Está até doente Que está faltando Alguma coisa Se não tiver aquilo Isso me incomoda Eu também sinto isso Eu também sou uma pessoa Digitalizada Mas Mas eu Ao mesmo tempo Eu sei o valor De uma De estar presente No momento De não ter o telefone Eu amo Quando eu esqueço Longe de mim Sabe assim Então Sou eu Sendo um pouco Ranzinza Sobre os tempos Modernos Obrigado Imagina Obrigada Agora a Caras Por favor Faces Cadê Oi Oi Júnior Aqui é a Priscila Da Caras Oi Priscila Tudo bem Tudo bem No release Do seu álbum Que a gente recebeu No trecho Sobre a música Dá pra Pra ser leve Você diz Que Que você E a Mônica Quase se separaram Durante a pandemia Eu queria Que você contasse Um pouquinho Sobre Como foi essa fase Pra vocês O que foi Mais difícil E como que vocês Superaram Pra estarem juntos Até hoje Cara Acho que foi difícil Pra grande maioria Dos casais Assim né A pressão Desse período Não foi pouca Pra gente Também Foi assim A nossa pandemia Foi assim Muito estressante Muito 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 É Imagino que Da grande maioria Das pessoas E a gente Viveu Uma fase Ali Que Puta Eu não tava Bem de cabeça A Mônica Também não tava A gente Teve muito Estresse Com obra Com Assim Umas coisas Umas coisas São Extremamente Mundanas Mas que São Absolutamente Estressantes E a gente Viveu Assim Realmente Um caos Que as vezes Eu conto Pra alguns amigos As pessoas falam Não, não, não Não é possível Então assim Foi um período Muito difícil E isso acabou Refletindo Na nossa relação Assim Então houve um período Ali que eu achei Que a coisa Tava desandando Mesmo A gente teve Conversas Bem sérias Do tipo Ou vai ou racha Tá ligado E aí Eu sei Que Eu acho Que foi no momento Que eu Que eu me liguei Que Na verdade O que tava de errado Era tudo externo E a gente Tava deixando Tudo influenciar Na nossa relação Assim Mas Eu tava muito Intolerante Com ela E ela comigo E aí Eu lembro muito De ter tido O sentimento De tipo Cara Eu preciso dar 20 passos Pra trás Recuar Vou Vou fazer O movimento Contrário Assim E vou Fazer um esforço Pra me tornar De novo Uma pessoa Muito mais paciente Mais tolerante Mais centrada Tipo Calma Aquela desacelerada Assim E aí Isso fez Muito efeito Pra gente Assim Acho que foi Reconhecer Onde eram os problemas Que aquilo Na verdade Era muito Além do casal A gente Tava tudo certo A gente Tava deixando Problemas de fora Atrapalharem A nossa relação Então Passou um período E eu entrei No camping De composição Então Esse sentimento Ainda tava fresco A gente já tava Melhor Já tinha dado Uma boa Resolvida Na história Toda Assim A gente já Tava fazendo Um movimento Das duas partes Ali De Cuidar Dessa relação Mas Eu quis Trazer Isso na música Assim Porque eu acho Que é uma coisa Que Puta Foi um negócio Que foi tão importante Pra gente Olhar E entender O que dava Pra ser muito mais leve Do que tava sendo E que era Bastava a gente Fazer Se esforçar Pra isso Assim Entender O que tava acontecendo E E descontar Os problemas Nos problemas em si E não na Na nossa relação Assim Que eu achei Que eu acho Que deveria ser Interessante Botar isso Pro mundo E Enfim Falar disso Acho que Outras pessoas Podem precisar Ouvir isso Também Sei lá Obrigada Imagina Obrigada Agora a Tiffany Do Portal Estrelando Oi Junior Tudo bem? Oi Tudo bem E você? Ótimo Esse dia Você compartilhou Nos seus stories De uma blogueira Comentando que você Que o público Nunca te viu No palco Sozinho Como o Junior E eu gostaria De saber Quais são As suas expectativas Quanto a fazer show Sozinho Se bate aquele medo Dá um fio na barriga E também Se você Quando que você Pretende Lançar A turnê? Bom Eu pretendo A ideia É ser um semestre Não sei ainda Não posso Não posso Da certeza E Que que é Que você falou Do lance Do que a Carol Postou Do lance De eu não Ter sido visto Sozinho ainda No palco Quais são As suas expectativas Bate aquele fio Na barriga Quanto ao Que o público Vai achar De você Sozinho No palco Ah Dá uma certa Ansiedade Assim Mas eu acho Que o show O palco É o lugar Onde eu mais Mais me sinto Em casa Onde eu mais Me liberto Assim Então Ao mesmo tempo Eu tô Mais é Ansioso Pra fazer Logo Do que Pelo Olhar De fora Sabe Assim Pelo olhar Do A galera Mas é afim De me divertir Com a galera Assim Acho que tem Que tem Um Assim como eu Tô com saudade De me ver no palco Eu sei que tem um público Que também tem Essa carência Que tá Que quer tá lá Comigo E vamos nessa Assim Sabe Acho que a ansiedade Maior Na verdade É de querer Logo Assim Eu tenho mais uma Mas eu não sei Se eu posso Perguntar Vamos deixar As outras pessoas Fazerem aí Depois se tiver tempo A gente faz de novo Tá bom? Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado você Agora o Dirceu Da Cadeiras Coloridas Por favor Dirceu Bom Vou chamar outra pessoa Depois O Nathan Do Agito Matos Por favor Boa tarde Júnior Tudo bem Boa tarde Tudo bem Então a minha pergunta Vai ser um pouco mais Sobre a produção Eu lembro que lá No documentário Do Dispul De 2006 Sandy Júnior Você fala da responsabilidade De estar lá em Miami Produzindo um trabalho Seu e da sua irmã Já no documentário Do manuscrito Você fala Que ali você está Produzindo o trabalho Dela E como foi produzir O seu trabalho Assim Me parece que você Se diverte muito Nessa posição de estúdio Nesse Nesse lugar Que eu gosto Muito também E isso a gente Vai ver algumas imagens Desse processo Que a gente fica Muito curioso Para ver Quando você fala Em demos A gente fica Muito curioso Para ver como era Como ficou E eu vi que Cada música Ela tem um porquê De ter sido gravada Então Tem uma explicação Então dá muita curiosidade De como foi Todo esse processo Assim De produção Demais Então a gente A gente filmou Sim Bastante Do processo Tem bastante Coisa documentada A gente vai entender ainda O que que isso vai virar É Mas Agora Respondendo a primeira parte Da sua pergunta É Eu acho que É mais É mais difícil Por um lado Fazer trabalho Que envolve outras pessoas Assim Tipo Trabalho da minha irmã Ou trabalho Da dupla Na época Porque Eu não estava falando Exatamente sobre mim Exclusivamente Estava falando sobre um todo Onde eu estava Incluído Assim Que eu fazia parte Mas É Ou da nove mil anjos Ou coisa assim Daqui a nove mil anjos Eu mais fui produzido Do que produzia Assim Eu mais cuidei dos arranjos De bater Qualquer coisa Mas nas outras coisas É Tem esse cuidado De tentar Traduzir o sentimento Do outro Sabe Aqui No meu caso Era muito mais Um mergulho Em mim É É No que eu gosto Nos meus sentimentos No que eu quero falar No que eu quero expressar Em como eu quero ser visto Ou ouvido Ou sentido Saca É Então assim De início Foi muito difícil Porque eu não sabia Por onde começar Não sabia qual seria a sonoridade Era um Eu senti muito o peso Da responsabilidade De uma carreira Tão longa Como a minha Assim E com tudo que eu vivi Com tudo que eu alcancei Tipo Ao Lidar com Apresentar um trabalho Meu Solo Como isso seria Recebido Qual é o tamanho Da expectativa Para esse trabalho Por parte dos meus fãs E E aí Eu também Sou muito conhecido Como produtor Como instrumentista Então Puta Tem que ser impecável Então esse peso Para mim foi De início Foi Embaçado Assim Mas Mas Chega uma hora Que você Depois de um tempo Que eu já Tinha produzido Um volume maior De coisas Assim Aí Já passou Essa barreira E já caiu Num lugar Que aí Ficou muito confortável Que era um lugar De Simplesmente Olhar para mim Assim Então por exemplo Ah Vamos botar Essa Sei lá Alguém me perguntava Você acha que esse som De guitarra Tem que ser mais Distorcido Ou limpo Eu não tinha que Cavar essa resposta Numa outra pessoa Entender como que Aquele som se encaixa Era diretamente Distorcido Sei lá Tipo Sabe É o que que eu gosto Então Por um lado É o meu trampo Ah beleza Vamos assim Vamos assado Chegou uma hora Que desbloqueou Tudo isso E eu não senti mais Essa responsa Ao produzir Tá ligado Acho que isso Aconteceu mais Nos primeiros meses De trabalho Assim Do processo Que foram Um ano Então E ficou um trabalho Impecável Agora que a gente Já ouviu ele inteiro Ficou muito bom Uma sonoridade Sensacional E Obrigado No aguardo da turnê Também Como todo mundo Ah irado Que bom Valeu Obrigado Muito obrigado E a gente segue Tocando na rádio Aê garoto Valeu Natan Obrigada Agora a gente vai chamar O Dirceu Da cadeira colorida Por favor Oi Estão ouvindo direitinho Peraí que eu preciso Te encontrar Ah te achei Tudo bem Boa tarde Boa tarde Eu quero que Você fale um pouco A respeito Da música Da acú E dentro desse sentido Como a minha página Levanta Questões a respeito De pessoas Com deficiência E LGBT Quem a fez Quem a fez Vai Eu quero saber Como é que você acha Que a gente deve fazer Para respeitar Um direito Que ainda é considerado Tabu Boa Boa pergunta Ótima pergunta É muito sobre isso É sobre Assim Quebrar Os preconceitos E os tabus E Enfim Eu acho que é O dedo é nessa ferida Mesmo E eu acho que Para algumas pessoas Vai ser bem importante Ouvir assim Acho que é uma mensagem Importante de ser falada E é isso É muita hipocrisia Por parte de muita gente Lidar com alguns tabus Como se ela estivesse Num pedestal Distante de tudo aquilo Sabe Somos todos humanos A gente sai do mesmo lugar E vai para o mesmo lugar Então assim Vamos se respeitar Vamos entender Que todo mundo Precisa ser respeitado Enfim É muito sobre isso Muito grato Pela oportunidade E que Deus te abençoe Nos vemos lá Todas as vezes Igualmente Obrigado Um beijo grande Obrigada Dirceu Agora a gente vai Com a Marina Do Café e na Pó Marina 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 Bom Vou chamar outra pessoa Depois a gente Atenta ela de novo O Bruno Nóbrega Do One Stop Do Que Nunca Oi Bruna aqui Júnior Eu queria te perguntar Primeiro parabéns pelo álbum Adorei E eu queria te perguntar Como o volume 1 Influenciou no lançamento Do volume 2 Assim Você chegou a adaptar Algo na tracklist Ou na produção Na hora de lançar Por conta de algo Que deu certo Já no volume 1 E como mudou Até no seu interior Assim Se você está mais confiante Agora Está mais tranquilo Assim Na verdade Foi tudo feito Ao mesmo tempo Tudo é um grande Projeto É um disco só Lançado em duas Fases diferentes Assim O que Influenciou De um para o outro Talvez Foi a decisão De abordagem De lançamentos Assim De resolver focar Num clipe só Nas seus planos Nessa segunda fase Em vez de fazer Vários de uma vez É E talvez Alguns times Assim Eu De lá pra cá Acho que a única coisa Que mudou Foi a ordem Mas não por causa Do volume 1 Foi mais porque Eu voltei a revisitar E pensar De novo Até Chegar 100% Na ordem Que deveria ter O disco Assim É Mas Mas assim Eu tava muito ansioso Pra chegada desse Porque justamente Ele amplia O primeiro trabalho Assim E Então Eu achei que seria interessante Dividir em dois momentos Até pra Pra ser mais compreendido Como artista Assim Sabe Um pouco desse lugar Eu terminei de responder Sua pergunta Que eu não lembro Se tinha mais alguma coisa Não Respondeu sim Tá ótimo Obrigada Júnior Imagina Agora a Marina Do Café na Pop Por favor Oi Júnior Tá me escutando Tudo certinho Oi Tudo bem Tô sim É Peraí que eu Anotei Na verdade Eu sei de cabeça No volume 1 Você fez diversas ações Pra promover Como Exceções de cinema Em diversos estados E agora A gente vai ter a audição Amanhã Mas somente em São Paulo Eu queria saber Se a gente O que podemos esperar Primeiro da audição De amanhã Eu adorei A ideia Iniciativa E também Se a gente vai ter Alguma outra ação Pra os outros estados Até porque eu sou do Rio E eu queria muito ir No Poço da Louca De ir pra São Paulo Cara É É porque Essa ação Foi pensada Muito no improviso Aos 48 do segundo tempo É Eu Eu bati o martelo Que ia fazer Num dia No outro Eu tava anunciando E avisando Enquanto Tava resolvendo Com a áudio Como faria A disponibilidade Assim Eu deixei Minha equipe Maluca Porque É Precisava acontecer Antes do lançamento Do disco Porque o Ineditismo É um dos Principais pontos Pra poder Levar as pessoas Pra ir Nesse negócio Que não é um show É um encontro Mas Eu tava com a vontade De fazer algum movimento Também Pra Uma nova forma De ajudar Eu tô envolvido Desde o começo Na causa Do Rio Grande do Sul Já fiz alguns movimentos É Mas Mas Eu queria Assim Amplificar isso Com o meu trabalho Só que eu ainda Não tinha Uma agenda De show Pra poder Usar isso Como Uma Uma fonte De levantar Dinheiro Pra Pra Causa E aí Veio esse estalo Que Que Enfim Eu tinha visto O próprio Lucas Da Fresno Que Com quem eu fiz A live Recentemente Ele tinha feito Uma audição Do disco E eu pensei E na época Eu tinha pensado Olha que ideia Massa Que gostoso Poder juntar Toda essa galera E celebrar O álbum E tal E aí eu Pensei Porra Tá aí Uma oportunidade De juntar As pessoas Só que é isso Foi feito muito Em cima da hora E aí meu prazo É muito curto Porque quinta-feira Já lanço o disco E eu já perdi Esse Esse gancho Então adoraria Poder ir fazendo Por todo o país Tá ligado Antes de poder lançar Mas aí já tinha Toda a agenda De lançamento Eu não poderia Perder esse timing Também agora De soltar as músicas Agora Até porque É Eu sei o quanto Eu até falei isso No vídeo Divulgando esse evento Do lance Do poder Da cura Da música Mesmo Assim O quanto pode fazer Bem pra muita gente E aí Vou ficar tentando Segurar aqui Pra poder Realizar a maneira De lançar Sendo que Porra Poderia Sabe Esse lançamento Estava programado Pra agora Ia ter uma outra cara Ia ter Outro clipe Ia ter outra parada Mas aí aconteceu Toda essa tragédia Lá do Rio Grande do Sul E eu senti Que não cabia Não era a hora De Sabe De eu vir falar disso Quando tem um assunto Tão Urgente Relevante E fundamental De ser tratado Assim Então Foi um Eu dei um passo Pra trás E falei Cara Como que eu O que eu faço Eu seguro o disco Eu não seguro Porra Mas essa música Essas músicas Também podem chegar Em tanta gente E sabe E aí veio esse Porra Então vamos mudar E fazer disso Um movimentozinho Assim O que cabe O que dá pra gente Mas eu amaria Poder amplificar isso E fazer em outros estados E poder Encontrar a galera E ouvir pessoalmente Mas foi o que Ficou ao meu alcance Ah, mas certeza Que vai ser um sucesso Eu vou acompanhar Quem for Boa, boa Demais Obrigada 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 Agora a Mayara Do voo de grade Por favor A gente tá Se encaminhando Pro final Tá, gente Tem que passar Rápido Mas Por favor Mayara Oi, Júnior Tudo bem Aqui é a Mayara Do voo de grade É um prazer Tá aqui E a minha pergunta É Como foi o processo Criativo Por trás Aí do álbum Quais foram as suas Inspirações Você pode contar Um pouquinho pra gente Tá com o tempo Tá com o tempo Estamos muito curiosos Por aqui O processo Foi muito longo É Passei por muitos Muitos momentos diferentes Várias fases Vários períodos Inclusive Me tornei pai No meio Me tornei de novo Pai No meio desse caminho Assim É Então Muita coisa Foi acontecendo Na minha vida E tudo vai influenciando Vai refletindo Tanto é que tem música Pros meus filhos Tem Assim Tem música Falando de De Sentimentos Que estavam Entalados Tem música Falando de coisas Mais leves Tem música Enfim Porque foram Muitas fases Que eu fui vivendo E tudo isso Foi aparecendo No No resultado Ali do Do trabalho É Agora Foram Assim Teve momentos Diferentes Teve momentos Em que eu tava Muito sozinho É Eu e o meu computador Uma guitarra Um baixo E um E um teclado Pra controlar Os Os sintetizadores Todos E E Produzir Uma série De demos Deixa eu fazer Uma foto Ali Ó Ó Veio até Balãozinho E aí É Enfim Então teve um período Que eu tava muito sozinho Teve um período Muito solitário Pra eu poder entender E Desvendar Qual seria a sonoridade Desse disco Qual 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 é a personalidade Desse artista pop Que eu tô me propondo A trazer E E aí Depois De alguns meses E de Umas Quase 20 músicas Eu Comecei a procurar Parceiros E aí Fiz umas com Thales Horowitz Fiz umas com Danny Black É Aí Chegou a hora Que eu pensei Que era Amplificar isso Ainda mais E aí Fiz um camp De composição Assim Tipo Uma galera Grande Assim Uma turma De compositores Muito legais E a gente Ficou ali Cinco dias inteiros De manhã Até a noite Compondo Sem parar E aí Cheguei num Volume gigantesco De músicas Das quais Eu Consegui tirar Essas todas Que vieram pro volume 1 E volume 2 E depois Mais um longo processo Criativo no estúdio Assim Então Ah Você perguntou De influências Tem muitas Assim Cada música Eu posso citar Meia dúzia Sabe Assim Então Mas Tem algumas Que eu Sinto que São influências Da minha vida Assim Musicais Que Inevitavelmente Aparecem São uns heróis Que me visitam Quando eu tô criando Assim Então Michael Quinn Led Zeppelin Lenny Kravitz Do Brasil Lenine Gil Caetano Gadu Cássia Ehler Nando Reis Assim E de fora Mais uma Muita gente Então Assim Eu acho que São Às vezes São influências Que não são diretas Mas é um espírito É uma sensação Que eu quero trazer Numa música É um tipo De pulsação Uma maneira Que aquela música Faz dançar Sabe Às vezes Só sonoridade Tipo Putz Aqui podia ter Percussão Tipo No Off The Wall Beleza Isso já Diz muita coisa Não é Necessariamente Uma música Um groove Específico Sabe assim Muito obrigada Júnior Eu amei Principalmente No baixo Bem evidente Nas músicas Eu já tava Aqui no groove Em total Obrigada Pela oportunidade De estar aqui E te vejo Na turnê Boa Te vejo Na turnê Obrigada Agora a gente Vai fazer A última pergunta O Lucas Do Break Tudo Por favor Oi Júnior Boa tarde Não posso Ficar a câmera Tudo bem Mas passando Para te parabenizar Pelo álbum Está incrível Amei todas as músicas Principalmente A da Gloria Groove Que eu sou muito fã Quero saber Se nessa nova era Do disco Vai ter Novos clipes Assim Eu pretendo fazer Fazer clipe Não é muito fácil Nem muito barato Principalmente Então Assim Eu dependo De uma série De coisas Mas intenção Não falta Eu adoro Quando consigo Trazer um audiovisual Para um som Assim Trazer Trazer Imagem Para o som Sabe Transformar aquilo Num contexto Maior Como conseguir Fazer com seus planos Principalmente Com seus planos Que tem um clipe Mais Menos Só uma apresentação Dança Performance Mas mais voltado Para uma história Para um conceito Que é amarrado Com a letra Enfim Eu amo Esse tipo de coisa Me aprofundar Nas músicas Mas assim Eu faço um paralelo Que eu acho Que é Tipo ouvir single E ouvir um disco É tipo Você Assistir um filme Ou assistir uma série Em que você consegue Mergulhar E entender muito mais E se aprofundar Muito mais na história Eu acho interessante Quando a gente consegue Ampliar E se aprofundar Nos vários sentidos Possíveis Para cada letra Enfim Nas metáforas De cada música E aí vai Então assim Valeu Quem sabe Falei, falei, falei E não te respondi Talvez Queremos, viu Mas Gente A gente quer agradecer Muito a presença De todos Ju Se você quiser fazer Um final Se você acha Que alguma coisa Não foi abordada Que você queira falar Do álbum Convidar o pessoal Que ainda não comprou De São Paulo Para ir na audição Amanhã Enfim Para você Para se fechar E a gente agradece Mais uma vez A presença De todo mundo Aqui hoje Demais Acho que do álbum Deu para dar Uma boa falada E aproveitar Para falar Desse lance Já que tem Tanta gente De fã clube Aqui dentro Aliás Oi para todo mundo Não dá tempo De falar com cada um Individualmente Mas assim Enfim Eu sei que vocês Já são super empenhados Em fortalecer Essas coisas Mas mais uma vez Um pedido De ajuda Para a gente Alcançar o máximo De pessoas possível Para que elas venham Nesse evento Para assim O principal É a causa Porque lançar O disco já vai As músicas Já vão para o ar Assim Já estou fazendo Dois dias inteiros De entrevista Para poder divulgar Bastante o trabalho Então assim A ideia É a gente poder Levantar A maior doação Possível E junto Ainda de quebra Poder Curtir lá Junto Ouvir Acho que vai ser interessante A ideia De ouvir Em umas caixas Mais potentes E juntos Ali Esse som E ao mesmo tempo Fazer uma canjinha Lá com vocês Que já estou preparando Eu sei que precisa Mas assim Enfim Me ajudem a convidar A galera Tá bom? Fechado? Precisamos de show Aqui em Brasília Viu Júnior? Obrigado Eu também preciso Gente Muito, muito Obrigada A presença de todo mundo Obrigada Pela disponibilidade Tchau, tchau Gente Depois a gente Manda As entrevistas Para todo mundo Tá bom? A gravação vai chegar Para todos vocês Valeu Obrigado Gabi Não demore com a turnê Obrigada Tchau, tchau Obrigada Beijo Valeu Muito obrigado Beijo